As fotos que eu guardei, os discos com o fim Hoje eu tomei, hoje eu sei tudo o fim Se eu tinha pressa de chegar, hoje eu prefiro ir de pragar Foi cheio de fogo, deixo o tempo passar Mas isso nunca sabe o que vai acontecer O pior é que eu não falo de estar em você As coisas é melhor que eu venho Eu queria que eu venho, eu sei que eu tô melhor Hoje eu sinto o fim da minha vida Eu não sei, mas eu sei se eu lembrei ser Saudade dessa de dizer Eu vou realmente melhorar Eu vou realmente melhorar Eu vou realmente melhorar Hoje eu quero só despegar Hoje eu prefiro ir de pragar Eu vou realmente melhorar E aí